Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero compartilhar algo muito pessoal e que eu aprendi e que na verdade a minha intenção maior agora é ensinar. Desde o final do ano passado eu fui tocada de forma muito especial com relação à parte espiritual, que era o que faltava na minha vida. E quando eu falo de espiritualidade, é tudo aquilo que acrescenta a sua fé, que acrescenta o seu lado bom, o seu lado positivo com relação à sua vida e a forma que você vive. Ou seja, é aquilo que eu creio. Então, cada um tem uma forma de desenvolver a sua espiritualidade. A verdade é que a minha, ela não estava sendo desenvolvida, né? E isso trouxe um impacto péssimo para a minha vida, inclusive em todas as áreas da minha vida. E no final do ano passado eu fiz uma mudança, eu fui tocada de forma muito especial por Jesus, já contei isso para vocês, e a minha vida mudou. Deu uma guinada e eu comecei a reparar aquilo que eu não fazia. Qual era a busca que eu precisava ter na minha vida que eu não tinha. Então, eu comecei a sentir necessidade de estudar, de compreender quem era Jesus, o impacto dele na vida das pessoas. Eu dizia que eu tinha fé, mas na verdade eu não tinha, porque eu não fazia absolutamente nada para que aquela fé crescesse. E aí eu descobri uma coisa em meio à minha dor, em meio ao meu processo de dor, né? Quando as pessoas diziam para mim, olha Ana, eu estou orando por você, eu oro por você. E eu ficava muito brava, porque eu pensava, por que o outro precisa orar para mim se eu estou bem? O que faz? Que petulância é essa? Que faz com que o outro me procure para dizer que ele está orando por mim. Aquilo me incomodava profundamente, até que eu comecei a exercitar a oração. Mas não é qualquer oração. É o relacionamento, é o diálogo, é a conversa constante e diária com Deus. É criar esse hábito. Está tudo ruim na sua vida? Todas as áreas da sua vida estão ruins? Porque existem armas espirituais. E ontem eu estava até assistindo o quarto de guerra, que eu não tinha assistido ainda. Porque aí a minha busca começou a ser constante pelo desenvolvimento e crescimento espiritual, tá? Eu já venho de uma crescente, eu já atuo na área de desenvolvimento humano. Mas faltava, eu ainda carregava um vazio dentro de mim. E nunca compreendi o porquê que eu sempre gosto de dividir as coisas com as pessoas. Por que que eu gosto de ensinar? Por que que eu gosto de ser treinadora? Por que que eu gosto de, mesmo nos meus piores momentos, mesmo diante das minhas maiores dores, eu sou capaz de enxugar lágrima e gravar e compartilhar. Então eu nunca compreendi isso. Mas ontem, depois que eu assisti esse vídeo, ficou muito, esse filme ficou muito claro para mim que essa é uma missão muito grandiosa. Que é minha e que pode ser sua também, se você começar a praticar. Então o que eu quero te ensinar é a orar. Que você realmente crie esse hábito na sua vida, da mesma forma que eu criei na minha. Comecei sem jeito, comecei... Nossa, não sabia se eu sentava, se eu ajoelhava, se eu... Eu não sabia ajoelhar. Mas... Cria isso na sua vida. Vai mudar, vai mudar completamente a perspectiva das suas ações. E quando o outro dizia que ele estava orando por mim, aquilo me revoltava porque eu não precisava da oração dele. Porque eu tinha... Eu tinha um ego maior do que qualquer outra coisa. Eu me achava maravilhosa. Eu me achava perfeita, completa. E o que é pior, eu... Além de ser egocêntrica, eu também era orgulhosa. Então quando o outro dizia que ele estava orando por mim, aquilo era uma afronta. Por quê? O que ele está vendo em mim que eu não estou enxergando, se eu sou tão maravilhosa, tão perfeita? Então, eu preciso te dizer o seguinte, que você está lutando errado. Você está usando as armas erradas. Você está tentando resolver questões que quando você começar a praticar e a desenvolver a sua espiritualidade, vai abrir uma infinidade de possibilidades para você. E eu então assumi a minha vida. Peguei a minha vida pelas mãos. Entrei no deserto. E comecei a perceber que só estava eu e a minha dor. Uma dor que parecia não ter fim. E eu então comecei a praticar. Eu comecei a andar com a minha Bíblia. Eu comecei a buscar a palavra. E a compreender. E a orar. E a falar com Deus. E a escrever cartas para Deus. E... Ah, mas eu não tenho tempo. Eu entendo. A gente gasta mais tempo destruindo a nossa vida do que tentando mudar o que precisa ser mudado. Então eu quero te convidar hoje. Inicia esse processo de relacionamento profundo. De conversa. Crie um ambiente na sua casa de oração. Eu vou ensinar isso constantemente, diariamente. Inclusive nós temos uma página chamada Aprendendo a Orar no Facebook. Porque quando eu comecei a descobrir o impacto disso na minha vida, eu comecei a orar por outras pessoas. Eu comecei a perceber que a minha oração fazia bem para mim. Fazia bem para a minha família. E eu comecei a ter respostas das minhas orações. É claro que não da forma que eu gostaria. Essas respostas começaram a vir de forma diferenciada. E... E esse impacto positivo gera mudanças na minha família. Como um todo. Esse relacionamento. Comecei a orar por outras pessoas. Até esses dias, uma pessoa me procurou e falou. Ana, a minha filha não come. Faz 10 dias. E ela fez exames. A gente... Tá tudo bem. Uma menina de 21 anos. E aí eu disse. Eu vou orar por ela. Me passa depois o contato dela. Que eu vou bater um papo com ela. Vou comer pelas beiradas. Enfim. Impressionante. Eu não imaginava o impacto que uma oração tem na vida de alguém. Então quando as pessoas me diziam. Eu oro por você. Elas não sabiam. Mas eu resisti a oração. Por quê? Porque na verdade. Quando você aceita. A desenvolver sua espiritualidade. A crescer a sua fé. E o amor que existe dentro de você. O inimigo. Ou chame como você quiser. Ele não quer. Ele não quer. Então. A sua arma. Precisa ser o amor. Precisa ser a fé. Precisa ser a oração. Você precisa entrar. Realmente. Dentro de um quarto. Ou. Sei lá. Ache o espaço onde você preferir. E comece a criar esse hábito. Mas não é amanhã. É agora. Vai te dar trabalho? Vai. Você vai precisar quebrantar o seu coração. Pedir perdão. Vai precisar falar que você está com raiva. Vai precisar dizer que. Senhor responde a minha oração. Transforma a minha vida. Muda aquilo que eu não consigo mudar. Porque isso. Não é uma luta carnal. É uma luta espiritual. E. Eu compreendi ontem. Depois que eu terminei de assistir o filme. Que essa é a minha missão. Meu Deus. Então está explicado. Por que eu tenho tanta paixão por essas áreas. Por que que. Para mim. Mesmo estando mal. Eu ainda consigo levar o bem para as pessoas. Gente. Que coisa mais maluca. Eu consigo. Entregar o meu melhor para o outro. Mesmo não estando bem. Tem. Que coisa mais doida. Perca o seu tempo. Buscando por isso. Orando. Se sacrificando. Quando eu falo orar. Às vezes a pessoa. Sei lá. Ela fala. Ai orar. Orar é coisa de crente. Não. É coisa de quem vive bem. É coisa de quem acredita. De quem crê que o melhor. Está por vir. Muda a história da sua vida. Com a oração. A história da minha vida. O impacto positivo. Que a oração está tendo. No meu dia a dia. A leitura da palavra. Buscar primeiro o reino de Deus. E depois todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então eu entendi que se isso está mudando a minha vida. Eu preciso ensinar. Eu tenho que ensinar. Eu escrevo carta para Deus. Eu coloco dentro da minha Bíblia. Todos os dias perco o seu tempo. Começa. Começa sentada. Começa ouvindo louvores. Começa. Não sei. Cria esse hábito. Você precisa acreditar nisso. Vai mudar. Vai nos cantos da sua casa. Ontem. Essa madrugada. O Enzo. Eu estava orando. Deitada mesmo na minha cama. E o Enzo começou a ter pesadelos. Enfim. Aí eu vim no berço dele. Disse em nome de Jesus, filho. Você vai ter uma noite maravilhosa. Você vai dormir. Porque você merece esse sono tranquilo. E enfim. E aí tem o olhinho da unção. Passa o olhinho. Passa o olhinho no travesseiro. Então. Isso vai mudar a história da sua vida. Me lembro também. Que mesmo sem jeito. Teve uma vez que. Meu marido estava falando palavrão no carro. O Enzo comigo. E o clima péssimo. E mesmo no trânsito. Eu falei. Senhor. Em nome de Jesus. Afasta da minha família. Toda essa confusão. Afasta agora. Agora. Em nome de Jesus. Afasta da minha família. Toda essa confusão. Agora. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. E fui falando. E fui falando. E de repente. A paz. Reinou. Eu respirei fundo. E disse. Não é que funciona mesmo? Acredita nisso que eu estou te falando. Creia. Eu não tenho Bíblia. Eu não sei por onde eu comecei. Começa. Começa. De alguma forma. Tenha sangue nos olhos. Sangue pela vida. Sangue para mudar a história da sua família. Está lutando errado. Está lutando errado. E vai cada vez mais se perder. Quando alguém fala para você. Certeza absoluta. Que quando alguém diz para você. Estou orando por você. Você fica com raiva. Por quê? Porque você não é capaz de fazer o mesmo que a pessoa está fazendo por você. Porque na verdade a gente perde tempo. Se magoando. Não liberando perdão. A gente perde tanto tempo. Não. Mas a gente não ora. A gente prefere outros caminhos. Que não a oração. E eu vou dizer para vocês. Mudou a minha vida. E aqui é diário. Essa comunhão. É todos os dias. Eu tenho esse horário. Eu tenho esse horário. Aqui eu estou gastando meu tempo para vir aqui. Gravar para vocês. E falar. E abrir o meu coração. E falar sobre isso. Mudou a história da minha vida. Tudo aquilo que eu vou fazer. Eu entrego em oração. Tem vezes que eu não quero ajoelhar. Mas eu trabalho para que isso seja constante na minha vida. Escreve. Cola na parede. Cola no seu armário. As suas orações. Os seus melhores versículos. Trabalha isso. Trabalha isso. Se humilha. Mostra. Conversa com Jesus. Peça perdão. Porque você não é perfeito. Depois você me conta. Como é que vai ser o impacto dessa sua decisão. Tá bom? Porque o mundo. Ele vai rir da sua cara. Mas o mais importante para mim. É a paz. Que excede todo o entendimento que eu carrego dentro do meu coração. A oração correta. A arma bem utilizada. Ela vai mudar o seu casamento. Ela vai mudar a história da sua vida. Ela vai mudar as suas decisões. Ela vai impactar você como um todo. Ela vai equilibrar todos os pilares da sua vida. Então. Se eu nasci para ensinar. E se você estiver aberto. Para entender isso que eu estou te falando. Começa. Tchau. Até a próxima.